Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou montar minha árvore de Natal e vou mostrar para vocês. Eu já abri ela, já coloquei o pisca-pisca e já coloquei a estrela lá na ponta. Acompanhem aí, certo? Acompanhem aí. Acompanhem aí. Acompanhem aí. Acompanhem aí. Acompanhem. 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 Se inscreva. 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 Mas ficou bonitinha. Agora eu vou mostrar para vocês um arranjo que eu fiz para a mesa e as guirlandas que eu também fiz, que eu coloco na porta. Olha só, é uma botinha, aí eu coloquei umas velinhas, um sino, uns enfeitinhos e é o que vai ficar em cima da mesa, certo? E na minha porta, gente? E na minha porta, gente, eu fiz essa guirlanda com material reciclado e uns enfeites que eu tinha em casa. E aqui nessa outra porta, então é isso, assim ficou minha árvorezinha de natal, certo?